E a repórter Mara Quenupi acompanhou de perto como a realização do sonho da casa própria mudou a vida de uma comunidade no Distrito Federal. Na Vila Denox, localizada na periferia de Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília, o sonho de muita gente se tornou realidade, ter a própria casa. Em 2010, toda essa região aqui era uma favela cheia de barracos. Hoje, dois anos depois, a paisagem mudou. Os 400 barracos que existiam aqui deram lugar a 429 casas. E quem comemora é seu Francisco. Ter o próprio imóvel é um orgulho. Durante 19 anos, ele morou num barraco. Quando soube que teria que deixar o local para construir as casas, ficou desconfiado. No começo, eu desacreditava um pouco, porque eu já tinha sofrido muito. E ficava bolando para lá, para cá, não tinha... Às vezes, eu até desacreditava, mas depois eu vi que foi possível. O governo pagou o bolso aluguel para ele por um ano. E quando a casa ficou pronta e ele foi chamado para pegar as chaves, quase não acreditou. Depois que a gente mudou para casa, que eu recebi a casa, a vida mudou. Hoje, eu tenho acesso a banheiro. Se eu quiser sair, tem como eu passear na rua, tem calçado, né? Hoje, a minha vida mudou bastante. As novas casas mudaram a vida de muitas famílias. Da janela do Sobrado, Raimundo contempla a nova paisagem do lugar onde mora há seis meses com a mulher e a filha. Quando eu recebi, na realidade, hoje, não dá nem para acreditar, né? A gente recebia a casa da gente. Muito bom. Em todo o país, cada empreendimento inclui ações de abastecimento de água, tratamento de esgoto, iluminação, asfaltamento, construção de praças e áreas comuns para a comunidade. Até agora, o governo já investiu R$ 19 bilhões em urbanização em mais de 2 mil municípios. A Vila de Nox, por exemplo, recebeu do PAC 23 milhões de reais para a urbanização. Algumas obras já foram concluídas. Outras estão para chegar. Está para chegar, segundo estamos informados, são as calçadas. Então, eu acredito que falta pouco e esse pouco virá, com a fé de Deus.